E aí, galera, bem-vindo da Magic e galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com esse negócio muito estranho na minha cabeça Mas é que como vocês viram no título aí, eu cortei meu cabelo, sempre que tava muito grande e tal Cês sabem como é que tava, né? Cês viram nos vídeos aí Eu não sei quando esse vídeo aqui tá saindo, talvez ainda tenha alguns vídeos meus com cabelo antigo que ainda vão sair, sabe? Porque esse vídeo aí eu tô adiantando vídeo pra minha viagem de Portugal, que eu vou ficar 12 dias fora, enfim, cês tão sabendo já, né? Então eu realmente não sei quando esse vídeo vai sair e se esse vídeo vai sair num período em que ainda tem vídeos que eu tô com meu cabelo grande, entendeu? Deu pra entender? Acho que é isso aí, né? Então, é o seguinte, agora já é meio-dia e eu acabei de voltar do cabelo deleiro, assim, eu acabei de voltar de lá Porque eu e meu irmão, a gente foi o cara do cabelo e meu pai também, né? E aí eu gravei, eu indo lá no cabelo No cabelo deleiro, então fiquem aí com o trecho do vídeo que eu gravei indo lá, né? Eu não gravei muita coisa porque tava com vergonha, né? Puxar um celular e falar assim, salve, galera! Entendeu? Eu ia passar vergonha, já passa vergonha demais aqui no YouTube, então eu não vou passar vergonha na rua também, né? Mas, enfim, a gente falou cortar o cabelo, cortou, e eu gravei alguma coisinha lá com o celular, então fiquem aí Então assistam eu indo lá no cabelereiro e depois eu volto aqui pra mostrar como é que ficou o resultado do cabelo Meu Deus, galera, isso é muito impressionante, é muito emocionante, eu tô até emocionado aqui, galera Eu cortei o cabelo, mano, meu Deus Vai no cabelereiro! Tá, mas tu não quer ficar com o cabelo assim, liso aqui? E aí, Zé, vai ficar muito gato pra tuas fãs Tem fãs também? Não tem Apaziada, tamo aqui no escuro aqui, ó, tô indo cortar o cabelo Fala aí, Zé, tá precisando, né? Eu também tô, olha o tamanho disso aqui, ó Tá gigante, é porque eu sempre uso pra trás, né? Então fica tipo aqui, né? Normal Mas aí quando eu boto pra frente é que olha o tamanho disso aqui, ó Entendeu, galera? Entendeu? Tá muito grande, Zé, é mesmo, ó, muito gigante mesmo, ó, gigante Vamos, Zé, vamos raspar na zero, né, Zé, na zero, vamos botar tudo fora Galera, chegou então a tão esperada hora que eu vou mostrar como que ficou meu cabelo Depois eu vou lá mostrar como é que ficou o do Zé também, né? Vai que tem gente que se importa com ele Mentira, Zé, eu te amo, me importa muito contigo, tá? Mas enfim, vou mostrar agora o resultado em 3, 2, 1 Tá pronto? Tirei A toalha tá no chão, galera A toalha tá no chão 3, 2, 1 Galerinha, tá aqui o cabelo cortado Tá mais ou menos a mesma coisa Deixa eu falar, tá mais ou menos a mesma coisa de quando eu cortei o cabelo pela primeira vez, né? Que antes eu tinha aquele cabelo gigante lá Vocês estão ligados? Inclusive eu fiz um vídeo cortando o cabelo também Dá um aí pra perguntar, nervoso, não tem as perguntas? E esse vídeo deu muito certo, eu não fiz de novo, né? Porque no vídeo da Viu a gente faz de novo, né, galera? Aí eu cortei o cabelo a primeira vez lá quando ele era gigantesco Ele tava gigante, tipo aqui o meu cabelo, meu cabelo tava Aí eu cortei pela primeira vez e ele ficou mais ou menos assim, né? E aí meu cabelo já ficou muito grande de novo Fui lá, cortei E tava mais ou menos parecido de como era meu cabelo Da primeira vez que eu cortei Será que deu pra ninguém? Acho que não Mas é isso aí, né, galera? É assim que tá meu cabelo, não é nada demais também, né? Eu até que gostei porque meu cabelo tava muito grande mesmo Meu cabelo tava gigantesco, sabe? Pra lavar é ruim, pra secar, pra viver é ruim com o cabelo grande Porque aí, ó, eu ficava caindo toda hora na minha cara antes do meu cabelo Agora ele cai na cara se eu deixar, né? Eu quero que tá com gel que o cara botou gel no cabelo Mas tipo, ele não vai ficar mais no meu olho e tal Que tava muito grande mesmo Vocês vinham nos vídeos, né? E ainda vão ver, porque como eu expliquei Tem vídeo que eu deixei adiantado Então vocês ainda vão me ver com o cabelo grande aí no canal Quer dizer, com o cabelo grande não Com o cabelo que eu tinha antes Que não era tão grande, mas já tava grande Eu não sei mais gravar vídeo, galera Eu não sei mais o que eu tô falando Mas bom, é isso aí, assim que ficou meu cabelo E agora eu vou lá mostrar como é que tá o cabelo do Zezé também, galera Porque ele foi junto cortar o cabelo E vamos ver Vocês viram como é que tava, né? O cabelo dele tava grandão, gigantescamente grande Vamos lá ver como é que foi o cabelo do Zezé, galera E aí, Zezé? Mostra aí teu cabelo pra rapaziadinha Uh, caiu meu dente Tá, e aí, Zezé? Mostra aí como é que tá teu cabelo A rapaziada quer ver? Mostra aqui pra gente Mostra aqui pra gente Depois eu te ajudo Faz, Zezé Tem que fazer suspens também, hein? Fica de pé Três Dois Um Chocamplausos Tô, Zezé? Mais ou menos Olha, eu vou ser sincero Eu gostei mais assim Bem mais É, tá mais melhor de bom Melhor de bom Mas por que tu não gostou? Queria que eu vim te fazer um pouquinho maior É que você gosta de ter aquelas franjas de otaku, né, galera? Que só o otaku gosta dessas coisas Ele gosta aquelas franjas de otaku Que fica no olho assim Fala aí, né, Zezé? Agora eu já lavei Pronto, vamos mostrar Que dente que caiu Ai, que franjinha Ai, eu vou te apertar Me ajuda Se não, eu vou fazer tu perder a monetização Mostrando o meu pinto Acho que só dele falar isso Eu perco a monetização Então, galera, pra esse vídeo não ficar muito curto Eu decidi dar uma olhada aqui Nos meus vídeos antigos Em que eu tava com o cabelo totalmente diferente Né, mano? Já que esse vídeo aqui tem a ver com o cabelo e tal Que eu cortei o cabelo, não sei o que E eu cortei o meu cabelo E vejo como ficou Então, já que esse vídeo tem a ver com o cabelo Eu decidi dar uma olhada nos meus vídeos antigos, né De fazer essa tag aí De youtuber de team Que faz vídeo reagindo a vídeo antigo No caso, eu sou youtuber de team Porque eu já fiz vídeo desse Tô fazendo de novo, inclusive Meus vídeos antigos Que... Quando eu tava com aquele cabelão gigante lá Comi batata crua E joguei minecraft Morri Galera, esse é o melhor vídeo do meu canal E vocês vão entender por quê Só assiste, só assiste Vem comigo aqui, ó Vem comigo Já começa pelo meu cabelo Que... Conseguiu ser pior que o meu Eu não tô falando que meu cabelo agora tá lindo, galera Mas olha isso daqui Hã? Esse aqui tá melhor, né Pelo amor de Deus Eu espero que vocês digam que sim Pra vocês, e no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um Rampesco Responde Eu sei que você tá com a oportunidade dessa vinda amada maravilhosa Sério Que eu sei que vocês adoram, né É Tem uma musiquinha no fundo Muito boa a minha câmera Fazendo aquele barulho de... Desfocando, tá ligado Ó Tipo 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 Eu sei que eu sei que eu sempre enrolo no início dos Rampescos Responde Mas Desse daqui Mas tá enrolando e a gente não quer enrolação Ah Mano, eu tinha todo um esquema Me enrolava tipo dois minutos no início de vídeo respondendo perguntas Que eu falava tipo assim Não, galera Pra participar do próximo episódio Tem que comentar aqui embaixo Mas tem que ser com a hashtag E o número do próximo episódio, né Então no caso o próximo era o Rampesco Responde 8 Eu tô tinha que botar essa hashtag Escrever a pergunta E aí se eu marcasse o comentário com um coraçãozinho Significa que o comentário ia aparecer Olha que complicação Só pra gravar um vídeo respondendo pergunta, galera Temo Ó, começou Rampesco Responde 7 A edição já era legal até, meu irmão O senhor Batatão comentou Ah, que vergonha alheia Vamos lá comer a batata Batata crua, tá É... Infelizmente Eu não quero cozinhar ela Então ela vai ser crua mesmo E que... Que edição é essa, mano? O que eu tô fazendo na minha vida? Ah, eu vou pegar a batata agora Meu Deus Ô, desgraça Eu quebrei a geladeira Ô, mãe Oi Vou comer uma batata crua, tá? É, pediram aqui É só um pedacinho É bom Tá bom? Porque foi atrás do desafio da baleia azul Minha mãe salvava meus vídeos desde 2000 e... Cadê? Desde 2017 Minha mãe salvando meus vídeos, né, mano? Falei, não, mãe Eu vou comer a batata crua aqui Aí ela falou Mas filho, eu vou entrar no jogo da baleia azul É que era bem na época que tava esse bagulho de baleia azul, não sei o que lá Então... Mano, não tem... Bom, beleza Vai comer a batata Agora, quer ver que eu vejo uma musicona bem alta, ó Nossa Comeu a batata Ai, que ruim, ó, agora Ai, nem é tão ruim assim, ai É bom, galera Caramba, ele deu uma mordida na grande Meus parabéns, rampesco do passado Você comeu a batata crua, meu Mano, olha Meu cabelo Eu tô impressionado com meu cabelo, mano Tem uma cena ali que eu fiquei de... Aqui, ó, cadê? Olha, eu fico de costas, mano Aqui, ó Olha o tamanho do bagulho, tio Era muito grande Tá, vai, ó Agora 3, 2, 1 Aí, ó Olha o tamanho do meu cabelo Se você assistiu o canal desde essa época aí Pode comentar aqui embaixo Que eu vou fixar o seu comentário, tá? Quer dizer, agora sabe o que eu falei isso? Todo mundo vai comentar Mas tudo bem, galera Eu quero... Eu quero honestidade aqui, tá bom? Tá bom Tente não rir Comi cebola crua Aqui meu cabelo já não tava tão grande assim, né, mano? E aí, galera, meus Com mais um vídeo pra vocês E no vídeo hoje a gente tá aqui pra gravar A câmera bem focada, né? Vocês podem ver que era profissional A câmera tava, inclusive, bem focada aí, ó Foco sinistro Tente não rir aqui pra vocês, certo? Eu vou assistir o vídeo aqui no YouTube E aí, no caso, se... O ângulo da câmera também, né? Tava gravando aqui Aí a câmera tava aqui assim, ó Aí eu falava Bom, galera Eu já vou fazer o Tente não rir, tá bom? Comece cebola crua aqui, galera Eu, por exemplo Eu vou ir assistindo os vídeos Aí eu assisto um vídeo Se nesse vídeo eu rir É um ponto pra vocês Se nesse vídeo... Ó, enrolação Tá bom Tente não rir, pronto Acabou, entendeu? Vai Ó, tentando uma bonita elaborada, ó Tente não rir Ah, risadas estranhas Eu escrevi risada com dois asas aqui, ó Risada Aí, galera É um ótimo vídeo aí pra vocês, ó Uma risada falsa aí também Foi falsa, galera Só pra explicar Foi falsa Tá, eu queria deixar o vídeo melhor E se eu senti assim Não, se eu ficar aqui, ó Sete minutos Só olhando Porque não tinha graça o suficiente Pra eu rir De uma risada estranha, entendeu? Então eu falei assim Não, eu vou ter que rir pro vídeo Ficar interessante Então eu fui lá e rir, ó Ah, meu Olha isso Olha isso Fui um pouco fingido, só Tá, então vê Então espera da hora aqui Como cebola crua Vamos ver, galera Cadê? Tá aqui Vai Na panelinha, não É crua Cebola Crua Vamos ver O que vai dar Ah, ele botou Intro da Tretanil Galera, é muito engraçado Agora Ó o dubstep Meu Deus Come Nossa Senhora Ele comeu a cebola crua Meu Deus Galera Comeu a cebola crua Não, essa cara Tem que ser a thumbnail desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve Aqui do meu lado Tem outros vídeos Pra você assistir, tá bom? Esse vídeo aqui Como eu expliquei Talvez saia junto com outros vídeos Que eu gravei Com meu cabelo grande Então vai ficar O meu cabelo grande não Mas meu cabelo como tava antes Vai ficar meio que essa confusão aí, tá? Mas é só deixar o like Até amanhã às 5 da tarde Com mais um vídeo novo Pra você aí de casa, tá bom? Falou